Nesta segunda-feira, dia 30 de setembro, Neymar passou o dia ao lado de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, e compartilhou alguns registros nos stories da rede social com seu clássico bom humor, o jogador não segurou a risada ao filmar a bebê de 11 meses caindo de sono da mesa, enquanto era alimentada pela mãe. Ela não se entrega, olha lá, se divertiu o atleta. Parem de rir, ela não pode dormir, rebateu Bruna, quando virar pai eu amadureço. Eu sendo pai, escreveu na legenda e, em seguida, apareceu deitado no sofá com a pequena já dormindo e detalhou. Depois coloquei ela para dormir direitinho. Ela não se entrega, olha lá, se divertiu o atleta. Ela não se entrega, olha lá, se divertiu.